É rapaziada, eu falei que ia dormir aqui e eu vou dormir aqui, vocês duvidaram de mim? Quero só ver agora porque eu vou passar uma noite aqui mano, no brinquedo que disputou os quartos da casa Mano, quem não tá assistindo os vídeos, a gente tá numa casa nova, na casa do lago E esse desafio do cotonete rapaziada, a gente brincou hoje de manhã pra disputar a disputa de quartos, tá ligado? Velho, o brinquedo já tá enchendo, vocês tão vendo que eu tô meio sem voz, rapaziada? Esse brinquedo foi tão insano hoje de manhã, a gente gritou tanto, a gente vibrou tanto Que velho, o dia inteiro hoje eu tô meio que sem voz, tá ligado? Só que eu não vou regar pra esse desafio, eu sei que vocês meus inscritos amam esse tipo de desafio E velho, hoje é aquele dia frio, mano, que tá caindo aquele sereno, tá ligado? Mano, eu só tive que ficar embaixo do teto, porque senão eu ia morrer de hipotemia, tá ligado? Eu vou dormir aqui mano, eu falei, eu falei mano Eu assisti o seu vídeo, tava no sereno aqui, ainda cê tá confortável Ô tia, eu tô sem voz mano Esse é louco mano Mano, eu tô sem voz, tá frio Vocês são o cara mais louco que eu conheço Mano, Thiago, eu vou dormir aqui Eu juro pra você mano, eu tô sem voz rapaziada É, vamos posicionar aqui certinho Mano, é a primeira vez que eu tô ligando o brinquedo, vamos arrumar Mano, é aqui mesmo que eu vou passar a minha noite, mano Thiago do céu, fala uma coisa Não é ruim pra dormir, mano É ruim? É mó gelada aqui É Cama elástica Sério? E aí? É ruim, né mano? É mó gelada aqui, mano Vem, na moral Tá mó frio Tá muito frio, velho Tá todo mundo Mano, tá todo mundo com frio Por quê? Tá frio Na moral, hoje a batalha, mano Foi nervosa Da disputa de quarto E velho, na moral Hoje o meu travesseiro Vai ser esse cotonetão aí Mas eu vou trazer coberta? Ah, eu vou trazer coberta Você pensa que eu sou tonto também? O que que você tá rindo aí? Meio gritando se léo Renato, o que que você tá bem, meu filho? Fiaz Nossa, com a voz fina Não, eu tô com a voz meio ruim Eu tô gripado com as de ontem Porque ontem eu pulei na presença de você Foi amigo, camarada, tá ligado? Eu também Eu, Léo Eu assisti o seu último vídeo O Gavis apostou quatro centão e você cumpriu Mas hoje eu duvido, mano Depois que você tá gripado Você vai voltar pra cama quentinha Não Eu aposto mil reais Ai, que susto Mil reais Só que se você Se eu vier aqui de madrugada E você não tiver, Léo Eu começo o meu vídeo E você vai ter que dar mil reais, mano Demorou? Não, demorou Mil? Você tá com dor de garganta igual eu? Não, eu duvido Você não vai pra cama quentinha, mano Não vou, mano Eu vou dormir ali no cotonete Você tá no quarto mais top da casa Você vai dormir ali Vou, mano Porque o desafio é esse, velho Ô, Boca Sai fora, vai ficar doente Não, mano Eu vou ganhar mil reais do Rio agora Você vai estragar a sua semana Por causa de mil reais, mano Vou E eu vou melhorar a minha Por causa de mil, velho Não, você vai perder, Nato Eu vou dormir ali Mano, os caras tão me zoando Que eu tô sem boys, tá ligado? É só você? Eu dou aqui, ó A gente comprou até um remedinho Porque eu já tava pelo desafio Agora eu tô pelos mil reais Vai, vai Vai me dar ou não vai? Tem que ser concluído pra dar sorte Porque enquanto ele tava pulando na piscina Outro, você tava dormindo, ô vagabundo É mesmo, ô Thiago Na moral, mano Na moral mesmo Eu O Renato O Renan Você vai deixar pra dormir sozinho? Ah Hoje só, né? Tem que procurar outra pessoa aí no condomínio Mano, na moral Nós pulamos na piscina Eu tenho Velho Era umas 3 e 10 já Léo Tava 11 graus Viado Eu vou vim de madrugada Você não vai tá, viado Eu vou, mano Você vai mentir nesse vídeo Não vou, mano Eu te Mano, ó Vocês podem pegar minha câmera de madrugada Eu atorizo Você grava um vídeo De madrugada? Mano Eu nem vou lembrar que você tá nesse colchão Eu tô falando, rapaz Mil reais Eu vou nem dormir Mano, mil reais Eu tô olhando lá Do meu quarto ali embaixo Demorou Pode ver Se você me ver fora do colchão Mano, você pode começar um vídeo De eu dormir lá no meu quarto Demorou pra você Demorou Tá no bolso, mariquinha Eu vou dormir na minha caminha quentinha Tá de zóia? Parece que tá com zóia fechado Não, mano Abre esses zóia aí, Renato Eu tô colhendo com outro olho aqui, ó Sai fora Rapaziada Então, mano Seja bem-vindo A minha cama nova Na casa nova É o seguinte Eu juro, mano Eu tô sem voz Se eu fosse eu gravava vídeo com mímica agora O quê? Mímica Mímica? É Você quer que eu falo? O que que eu falei, Thiago? Você falou que você tá cansado Mas você vai fazer esse desafio Não, eu falei que eu tô sem voz Você não sabe ver minha boca? Não, eu não vi sua boca Ó, Thiago O que que eu falei, Thiago? Essa noite eu vou dormir aqui Não, eu vou dormir aqui Essa madrugada Ah, moleque Eu sou labioso Labioso ou labiais? Labiado Rapaziada Tamo aqui, então Mano Eu vou ganhar mil reais Do Renato Vai ser o mil reais mais fácil Que eu já ganhei na minha vida Agora fala Ele falou TED na conta Não vai Vai? Thiago Eu te divido esse dinheiro comigo Se você dormir aqui hoje Não é normal? Desafio você Divido Não, eu tenho novinho Quarto novo Vou estrear meu quarto Mano, rapaziada É a primeira noite da casa Vocês não tão entendendo esse desafio Vocês não fazem ideia Do que é esse desafio Leonardo Atenção Leonardo O que foi? Você vai perder mil reais Sabe? Como que você fez isso? Nossa Nossa Gente Eu não vou perder mil real Por quê? Porque eu vou ganhar mil real Pode começar qualquer vídeo Aí eu vou estar dormindo aqui E como eu tava falando É, porque eu tô com a garganta inflamada Aí fica mais fácil mandar um áudio aqui no zap Salve, Thiago Salve Mano Mano, a gente tá com a garganta ruim Gente, no primeiro dia Ai No primeiro dia Ah, mano, você dorme então Eu não quero Não quer não? No meu quarto não vi isso Vai piscina Mas eu posso não amortar se quiser Não, não Vai bater a cabeça É azarado, Thiago É ser meio azarado Vai arrancar o dedo aí pulando Nem quero ficar sem querer Cardiplo É, vai ficar na piscina aí Mas é o seguinte, rapaziada Primeiro dia Sai daí Renato Renato Ai, vou pegar aí Renato Todo mundo tá com os quartos quentinhos E eu vou passar o desafio aqui fora E o seguinte A gente tá com a garganta ruim Mano, a gente pulou na piscina às 3 horas da manhã E a gente ficou meio ruim da garganta Porque a gente já acordou no outro dia Já gravando o vídeo Aqui no cotonete Mas chega de enrolação Eu vou montar um rochinho pra mim Fala aí pros moleque que eu vou dormir aqui Eu vou dormir aqui Você tá mandando o áudio ainda? Hã? Hã, o quê? Eles viam uma cobra que ele inflama Hã, sai daí Viado, ele tem uma inflamada Que é meu porta-voz Eu tô vendo pra casa inteira ouvir Tem que fazer igual aquele carinha que tá no mercado lá Que ele coloca o microfone feio assim Pão Hã, por favor, senhores Leonardo O companheira será o caixa Alô, vizinhos Que iremos paz Que iremos paz Hã, mano, acho que o vizinho vai ficar bravo aqui com a gente Nossa, eu sei Mas é o seguinte Vou fumar um rochinho Na hora que eu for dormir Eu vou voltar Vou pegar minha coberta Sai, sai Tira essa bomba do estacionamento do mercado O que que você tá falando? Você tá falando baixinho? Atenção Proquetado da Mercedes Pro AKS Vem vermelha Por favor, tira essa bomba do estacionamento do mercado É isso aí, rapaziada Vamos botar o rochinho Na hora que eu for dormir Eu volto com vocês Olha quem voltou Sou eu, leão da hornet Rapaziada, achei essa máscara do Thiago, mano Jogada na casa Mano, que máscara cabulosa Você é louco, dá medo Mano, quem ficou com medo aí Já deixa nos comentários Porque na hora que eu olhei ela Eu tava fazendo esse pão aqui, ó E eu achei ela dentro dessa caixa Mano, eu levei um susto Te juro Agora eu vou comer o meu pãozinho Como vocês já viram, ó Os moleques já foram embora Vou mostrar que horas são Agora são 2h28 da manhã Ou seja, quase 3h da manhã, tá ligado? Que eu vou dormir agora, rapaziada Eu vou lá colocar o colchão no Flávio pra encher Enquanto ele vai enchendo Eu vou pegar a coberta e o travesseiro E eu vou ganhar esses mil reais do Renato Rapaziada, eu juro, mano Eu tô ficando muito sem voz Sem voz de verdade Mas eu vou cumprir esse desafio Aqui, ó Deixa eu ligar Bom, enquanto vai ligando Eu vou pegar as coisas pra dormir Mano, o Bruno já tá dormindo Aqui minhas coisas Mano, já tá dormindo ali também Vou pegar aqui, ó Travesseiro E esse dredom Opa, boa noite Mano, vamos ir lá Mas esse bagulho aqui Tá pesado pra caramba Coberta pesada, pega Ai, se minha mãe vier arrastando o chão Me mata Mano, tá tudo aí Travesseiro, coberta Cadê meu pão? Ah, achei Nossa, que susto Liguei as luzes Arrasou grande Um monte de luz Bom, gente Uma grande hora de dormir, então E, velho Entrei aqui Vou dormir aqui, velho Fica aí, lanche Bom, gente Deu o tripé Vou parar a câmera aqui Bom, rapaziada Chegou então Na hora de dormir Vou deixar a câmera gravando um pouquinho Cheguei acordando Primeiro da noite Eu ligo a câmera Mostro pra vocês Vou mexer no celular agora Com esse lanche aqui Porque eu não tô com muito sono agora Mas já já vou dormir Mano Até amanhã E, velho Eu vou cumprir esse desafio Eu vou Tá frio Afio pra cacete Rapaziada Vou mandar uma foto No grupo Do whatsapp da casa Não sei se eu consegui ver aí Mas é essa foto aqui, ó Vou mandar agora Rapaziada Muito boa noite Vou dormir aqui no botonete inflável Comendo um lanche Pra se eu tô gravando É Pra no mandeiro Lá no grupo do whatsapp Lá da casa Vamos ver se alguém tá acordado Não tem ninguém, não Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não, não tem ninguém Tá vendo? Essa câmera, essa coisa fechorilha Eu olhei pro lado Lá tá com a tela acesa Vou lá tomar um copo d'água É na hora que eu olho a tela Na câmera acesa Sai de mim mesmo, doidão? Não Não tá com a tela Quero? Mais mapeio, mano Quero assim Quer cedir agora? Não Tá na volta Tá aqui não? É aqui Deixa eu pular pra cá Cuidado Cuidado Léo Quer alguma coisa? Quer alguma coisa? Quero Água? Deixa eu lá pegar Tá gelada? Tá Vou pegar lá pra você Vocês já sabem o que eu pensei Agora Cheguei em casa Fui dar uma volta Cadê? Cadê a luz? Aí pronto Fui dar uma volta Pra conhecer a cidade Dar um rolezinho Sabe? Desse role no turno E encontrei o velho Desmaiado Com o cojone Falei Eu acho que vou Depois que ele pegar no sono De novo Vou amanhã cedo Vou desligar o motor É de água Deixa eu deixar esse litro lá com ele, né? O que vocês acham? Porque aqui tá assim Eu uso lá no outro mesmo Vou pegar um copo Peraí O que é essa saca que você pediu? Aqui, ó Léo? Léo Olha Trouxe um litro pra você É duro É duro É sensório É sensório Peraí 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 Já que você vai dormir Eu vou desligar a sua câmera, então, tá? Quer que desliga ou deixa ligado? Pode desligar, já Boa noite, boa noite, nego Banda pra mim? Deixa aí, quer? Deixa aí pra você dormir Tem quatro litros ali Claro Falou Falou Boa noite, nego Obrigado Obrigado Boa noite, né? 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 Tchau, tchau 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 Léo, falei que você me dormir aí Liga O bagulho parece Acorda amigo, aproveitei pra ver sua câmera já tá ali ó Você falou que ia dormir aqui? Como que o problema já tá de manhã já? O meu real hein? O que? O meu real Tá lá ó O meu real Nem, não é preciso ter essa coragem Não, Jesus Parece que tá com uma bola de pila aí Nem, bom dia Vamos acordar Hoje o negócio começou cedo, então O Renato falou que veio aqui e acordou, não sei se voltou a dormir É, tava todo pesado Bom dia, bom dia, vamos tomar um café, nego Fala igual ele fala, muito bom dia É, muito bom dia É, rapaziada, muito bom dia Mano, pensei que minha voz ia melhorar pelo menos um pouquinho, não melhorou nada Tá muito, mas muito frio, velho Mano, tá nublado o dia hoje O Renato desligou o bagulho que o... inflado do... Mas o importante é que eu cumpri o desafio e o Renato tá me devendo mil reais Ele roubou a minha voz Caralho, velho Cadê a voz, moleque? O que? Caralho, velho, você tá parecendo um bobo falando O que? O que? O zinho Pera aí Pezinho Bebê Fala pra mim Não, não, não Vou falando com o Netinho aqui agora Meu Sai bola Meu, Netinho Meu, Netinho Lá em 2020 tinha aquela... Aquele negócio, aquele surdo, aquele bagulho, daquele Ciclone Zerus lá. Lá um dia numa casa nova. Eu falei que eu ia pagar mil. Vai pagar? Vou pagar os mil, mano. Paguei. Eu achei que eu ia ganhar, mas aconteceu, vou falar a verdade. Já tô desanimado, já, desde cedo. Por quê? Eu já acordei e falei assim, minha janela é aquela ali. Bom dia! Falei, nossa. Não tem maravilha, os game mil eu ali ensinava, assim, assim, ó. Mano, eu tentei, eu falei, mano, não tem o que fazer, tem que pagar. Não, mas que adianta eu, se pagar mil reais pra mim, eu gastar novecentos e oitenta de remédio pra garganta. É verdade. Não, eu, ó, eu paguei pau, mano. Ah, moleque, como é que é que é? Dormiu de, ó, cara, dormiu de verdade, mano. Dormiu, dormiu. Achei que ia, tipo, sair e voltar, não, mano. Falei de verdade mesmo. Ah, moleque, eu não fiz, mano, vamos lá mesmo. Pô, agora eu falo uma coisa pra você. O Renan chegou de madrugadeiro, vou dar um rolezinho pra essa cidade. Meu carro tem motor, gasolina, então é um pedal que chama acelerador. Então o Guilherme chama volante. É, eu fui indo, fui indo pra minha entrada, não é que eu vi, tava lá no centro da cidade. É perdinho, né, do braço ali, tudo perto. Isso tá muito rápido. Ô, ô, Rezinho, que hora que cai o dinheirinho? Vamos lá. Que hora que cai o dinheirinho? Comprar remédio? Ó, como é final de semana, é, é, doc. Só que é de esta feira. De esta feira. De outro. Só que é de esta feira, só. Tá enrolando. Ô, se você morrer antes, você vai morrer antes. Sem querer, sério. Nossa. Ele não quer pagar mesmo. É. Sem querer cair da escada. Sem querer ser atropelado. Ainda bem que eu comprei esse negocinho aqui. Rui pra caramba. Ô, quem fez esse pãozinho aqui? Ô, Gui. Sai daí, Renatinho. Guizinho. Renatinho, Renatinho. Olha que pão bonito, Gui. Meu pão desvitei até banana. Nossa, Gui. Tem que fazer aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer, vou fazer. Então, rapaziada. É isso, mano. Eu passei uma noite inteirinha aqui no brinquedo do cotonete, tá ligado? A minha voz chegou a piorar um pouquinho, mas eu vou tomar um remedinho. Vou melhorar. Mano, o desafio foi cumprido. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não foi inscrito, demorou. Valeu. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho